oi 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 é tem um snap tenho oi 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 Na sua snap, vamos trocar. Karol.pires22 Pensei que fosse a periquita cantante. Pode ser, eu não sei se é periquito ou se é periquita, né? Mas é um dos dois, né? Segue aí, linda. Eu vou seguir. Karol, olha aqui. É rica. Qual a cidade linda? Tenho vinte. Olá, boa tarde, Wesley. Obrigada pelos corações, gente. Posso chamar o perfeito pelado? Eita, não. Achei que era eu. Me segue, linda. Me segue. Boa tarde, Rodrigo. Obrigada. O de PV? Não sei. Quantos anos? Eu sou do Paraná. Eu tô seguindo, gente, já. Todo mundo. E aí, Carlos? Obrigada. Do Paraná? Onde? Londrina? Ai, mas tudo bem? Tudo. Também sou. Você dá um... Do Paraná? Londrina, sério? Você é de Londrina? Da onde? Eu segui sim, meuzinho. Eu vou te achar. Não, Elias. Fala de onde você é. Se você é de Londrina, fala aí. Não, Elias. Não, Elias. Não, Elias. Não, Elias. Me segue, linda. Henrique, eu tô seguindo. Fala aí logo, Dancer. Alguém me chamou no snap. Oi, Rafinha. Sou de Curitiba. Ah, então você não é de Londrina? Mentiroso. Oi, Gata. Segue aí. Eu vou seguir. Gente, depois eu vou fazer um PV, tá? Prometo. Vou chamar vocês. Você mostrou alguma coisa? Então. Que isso, Henrique? Eu não faço essas coisas. Vem me ver. Acha. Periscope. Tá linda, Periscope. Tá linda, Periscope. Me segue. Eu tô seguindo. Segue, linda. Eu vou seguir. Segue você. Fabrícia. Chamei eu também. Eu vou chamar... Gente, eu vou chamar todo mundo. Vou chamar vocês. No privado. Calma, gente. Eu vou seguir. Depois que eu... Encerrar aqui eu sigo. Porque vai passando muito rápido. Eu não consigo ver. Todo mundo. Boa tarde, Júnior. Me segue. Eu vou seguir, Rogério. Felipe. Boa tarde, Guto. Segue, linda. Olha, eu vou seguir, Felipe. Vai ser aqui. Olha, você pode ver. Gente, eu vou seguir todo mundo. A hora que eu fazer, daí vai aparecer, gente. Obrigada pelos coração. Mostra a calcinha. Não, gente. Eu tô sem calcinha. Eu vou tomar banho. Boa tarde, boa tarde. Please, me segue. Eu vou seguir. Gente, eu prometo que eu vou seguir todo mundo. Eu vou chamar todo mundo no PV. Não vai nem precisar fazer PV, então. Só fazer live. Que eu vou chamar todo mundo. Deixa a gente ver a sua chave. Ah, capaz. Só no PV. Mentira, isso tá de calcinha. Tá bom, Fernanda? Tô falando que eu não tô. Oi, Carol. Me segue. Eu vou seguir, gente. Tem Snap? Tenho. Carol. Pires 22. Segue lá, gente, no Snap. Pra gente trocar umas fotos. Caso não segue. Servindo uma coisa agora. Será que é Carol? Ai, meu Deus. Olha só o púrcio do umbigo. Quem falou que eu tenho o púrcio do umbigo? Nossa, a parte de cima. Vamos, gente, pro banheiro. Prometo que vai ser. Eu prometo, gente. Eu vou seguir. É porque agora não dá. Porque tá passando muito rápido. Mas a hora que eu sair da live, eu sigo. Aí a hora que eu chegar a fazer o PV, daí o chão. Seu curte PV me segue. Gente, vocês são da onde? Vai falando aí pra mim. Onde vocês moram? É Carol. Daí tem o ponto. Depois Pires. Depois 22. Gente, tem um ponto lá no meio do Carol. Pires. É o Snap. Paraíba. Fortaleza. Nossa, gente. Que gostoso. Rafinha, eu já tô te seguindo, eu acho, também. Não falei? Eu tô te seguindo já. Rio de Janeiro. Maringá. Eita. Eu sou de Espírito Santo. Goiânia. Nossa, gente. Que gostoso. As cidades. Prometo que eu vou conhecer todas ainda. Sorocaba, São Paulo. Rio de Janeiro, Espírito Santo. Vem pro Rio. Opa, adoro o Rio, hein? Eu gosto. Sou de Campo Grande. Nossa, que legal. São Paulo. Vem pra Minas. Beba ou engole. Ai, credo. Nenhum dos dois. Tira a toalha. Você irá pra ver o conselho. Gente, eu vou pra onde vocês me convidarem. Me convidar eu vou? Eu sou do Paraná. Te mandei um snap lá. Ah, depois eu vou ver lá, Ju. Depois eu vejo lá. Tudo bem? E você? Vem pro Rio. Com as comidas roupas lavadas. Aí sim, hein? Aí eu gosto. Que lugar. No Paraná, gente. Isso do Paraná. Tá me ignorando? Não, Guilherme. Eu vou seguir. Eu vou seguir todo mundo a hora que eu sair da live. É porque tá passando muito rápido. Não dá pra... Não tô conseguindo. Mas eu vou seguir, sim. Eu quase. Tá quase o que, Henrique? Mandou a aula pra Pernambuco. Olá, Pernambuco. Terra de gente bonita. É mesmo, gente. Diz que é tão bonita aí. Pernambuco. Tenho vontade. Tenho uma amiga aqui. É daí. Tá morando aqui agora. Ela foi agora. Sexta-feira. Pra votar. Muito lindo aí. Tenho vontade. Deixa eu te conhecer. Salve, Goiânia. Carreguinha trincada. Nem é, gente. Eu sou gordinha. Vem pra Fortaleza. Curtir as praias daqui. Nossa Senhora, gente. Se eu pudesse, eu ia mesmo. Eu ia pra tudo com... Seu lugar. Tenho vontade de fazer um tour, assim, pelo Brasil. Você fica na minha casa. Carol faz um pv. Vamos ver pra Curitiba. Ah, gente. Curitiba, Paraná. Minha cidade. Só que eu sou de Londrina, né? Não sou de Curitiba. Mas... É Paraná. Não é tão bom quanto Fortaleza, Rio de Janeiro. Essas cidades assim. Mas fazer o quê, né? É onde a gente vive. Segue aí. Eu vou seguir. Carol, você está de calcinha? Está sem calcinha. Eu já falei. Mas eu vou mentir, gente. Não vou mentir, não. É frio. Eu gosto. Do Paraná? Eu não gosto, não. Eu gosto de praia. Eu gosto dessas coisas assim. Eu gosto de calor. Eu gosto de calor. Segue eu. Gente, eu vou seguir. Sim. Todo mundo. Não é sentido calor. Será? 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 Nossa senhora. Diz que no norte é bem calor, né? Diz que é difícil fazer frio. Será que é verdade? Quem mora assim? Norte, Nordeste? Não sei se é verdade. Vem pro Rio. Tá calor. Ah, imagina. No Rio de Janeiro também. Solzão de 40 graus. Meu pai mora no Rio. Nossa, que legal. 30 graus. Meu Deus. Tá calor, então. Dão... Tô bem, tanta beleza. Eita. Aonde? No Rio? Sim. Que lugar do Rio você mora? Tchau. Tchau.